Eu não entendo. A vida é muito complicada. Às vezes eu acho que ela debocha da gente, sabe? Faz piada mesmo. Uma hora parece que tudo vai dar certo. Mas, de repente, parece que outro autor retoma a história e decide dar um novo rumo. Um novo destino. Aliás, ô destinozinho brincalhão, viu? Primeiro, eu nasci em, como se diz por aí, berço de ouro. Não lembro, mas dizem que tive minha infância próspera. Tinha do bom e do melhor. Meu primeiro aniversário foi chiquetérrimo, com muitos convidados ilustres. Mas aí veio a derrocada, a falência. Minha família perdeu tudo. De ricos fomos à pobreza sem passar pela classe média. Meu pai se tornou alcoólatra e minha mãe uma deprimida à base de rivotril. Eu só lembro dessa parte com o em que convivi toda a infância e adolescência. E agora, quando a coisa parecia estar voltando para os eixos, com meu pai contratado por uma multinacional e toda a família com planos de voltar para a Zona Sul. Meu pai tem um infarto fulminante e morre. Você ainda acha que eu estou exagerando? Você diz isso porque não está na minha pele. Não passou por tudo que já passei. Mas se essa vida gosta de brincar, vamos entrar nessa brincadeira e ver onde vai dar. Eu? Apenas aguardando as cenas dos próximos capítulos. Apenas aguardando as cenas dos próximos capítulos.